Música Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tassius Lima E hoje vocês vão aprender a música Walk do Pantera Nessa música nós vamos afinar a guitarra em um tom abaixo Olha só como vai ficar A mizona aqui vai ser afinada em Ré A corda Lá vai ser afinada em Sol A corda Ré vai ser afinada em Dó A corda Sol vai ser afinada em Fá A corda Si vai ser afinada em Lá E a mizinha vamos afinar em Ré também O som vai ficar assim, bem grave Nós vamos começar a escutar a música toda Olha só Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Na introdução nós vamos ter dois riffs diferentes No primeiro riff nós vamos começar formando o Mi com quinta e vamos tocar uma vez para baixo Depois disso nós vamos tocar mais uma vez a corda Misona, solta Aí nós vamos colocar o dedo 1 aqui na primeira casa da corda Misona e nós vamos tocar E em seguida vamos fazer um bend aqui Visando a segunda casa nós vamos fazer esse bend para baixo Vamos tocar Puxar a corda Valendo meio tom, ou seja, como se estivéssemos indo aqui para a segunda casa Aí voltamos o bend E depois tocamos a corda novamente Só que solta Esse pequeno fragmento aqui que eu acabei de ensinar Vai ser tocado durante a música inteira Praticamente Então o que é importante aqui é a pegada mesmo do próprio músico Da forma que você vai tocar Olha só Nós vamos começar tocando isso por sete vezes Então eu vou tocar aqui para vocês verem como vai ficar Depois de tocarmos por sete vezes Nós vamos fazer aqui uma sequência de slides No caso, quando você vai colocar o drive Ou a distorção que você vai utilizar Vai dar um som muito mais agressivo Característico do slide feito com o drive mesmo Você vai tocar uma vez E assim que tocar Você vai fazer um slide ou mesmo para cima Ou para baixo Olha só E depois Você vai fazer a mesma coisa Então, ou seja, vamos tocar E de novo Você pode escolher qualquer uma das direções O importante é fazer por duas vezes Olha só Depois nós vamos para o riff 2 Que vai ficar assim Nós vamos começar fazendo aquele pequeno fragmento Do primeiro riff Depois toca mais uma vez A corda E aí nós vamos formar aqui O dó com quinta E vamos tocar uma vez Em seguida vamos fazer a mesma coisa Só que depois vamos tocar aqui O acorde si bemol com quinta Depois faz de novo E aqui nós vamos tocar aqui O Paul George de Ré sustenito com quinta Nesse Paul George aqui Você pode fazer tanto Pegando apenas as cordas Ré e Lá Ou mesmo Juntando a misona aqui Assim nós vamos alterar aqui O baixo Do Paul George E vai ficar mais pesado Olha só Do que só esse aqui Você pode escolher qualquer um desses dois Depois disso Nós vamos fazer essa frasezinha aqui Com esse Paul George Nós vamos tocar três vezes So Paul George De mi com quinta Ou então tocar só a corda Misona mesmo Depois vamos formar o fá com quinta Tocar uma vez Aí depois voltamos aqui Como se estivesse no mi com quinta Mas só vamos tocar a corda Para dar mais mobilidade Aí tocamos o sol com quinta Depois tocamos a misona solta Aí tocamos o sol sostenido com quinta Depois toca Volta para o sol com quinta Toca novamente E volta para o fá com quinta Em seguida Vamos repetir o riff 2 novamente E depois repetimos ele Vamos tocar a parte 3 de 3 Por mais uma vez Então olha só Como vão ficar essas duas partes 3 de 3 sendo tocadas juntas Lembrando que você pode tocar alternadamente A paletada Ou mesmo Seguindo o movimento da paletada para baixo É uma coisa um pouco mais livre mesmo Se você for alternar É só tomar cuidado Para não pegar em outras cordas Da mesma forma Se você for tocar para baixo Também é legal ficar ligado aqui Em pegar só as cordas Misona e lá mesmo Na primeira parte Nós vamos fazer o riff 1 Que eu ensinei na introdução A única diferença É que o primeiro riff Que nós vamos tocar na primeira parte Nós vamos fazer com os slides normalmente Que eu ensinei E depois Quando tocarmos de novo o riff Nós vamos substituir esses slides Por tocar aqui Em tocar duas vezes O resto tendido com quinta Olha só Nós vamos tocar uma vez Eu toquei elas com as batidas para cima mesmo Olha só Toca uma vez Aí toca aqui abafando E depois toca novamente Para cima Você pode fazer na direção que você quiser Mas assim eu acho que fica mais legal Por causa do movimento mesmo Da paletada Você pode pegar com um pouco mais de força Na segunda parte E no refrão Nós vamos ter esses acordes aqui O Ré com quinta Lembrando que você pode fazer com os dedos 3 Ou mesmo com os dedos 4 Também vamos ter o B com quinta O Mi com quinta O Mi com quinta O Sol com quinta O Fá sustenito com quinta O Fá com quinta E aí nós também vamos ter aqui O Dó com quinta O Si bemol com quinta O Si bemol com quinta Nessa forminha aqui O Ré sustenito com quinta E também o Sol sustenito com quinta Olha só como vou ficar essas duas partes O Ré sustenito com quinta Nós vamos começar o riff da segunda parte Formando aqui O Pó de Jorge de Ré com quinta O que você pode fazer Tanto com os dedos 3 Ou com o dedo 4 E dessa vez eu vou pegar também Ou a gente pode pegar aqui No Ré com quinta Com as cordas Lá e Ré Ou então Acrescentar aqui a amizona Com o dedo 1 Aí vai ficar mais pesado Igual eu mostrei Você pode tocar dessas duas formas diferentes Aí a gente toca Depois Vamos descer aqui Para o Si bemol com quinta Vamos tocar uma vez Depois Vamos para o Si com quinta Tocamos Depois disso Vamos tocar aqui Aquele pequeno fragmento Do riff 1 Da introdução E aí repetimos esse riff Por uma vez E depois disso Quando tocarmos pela terceira vez Nós vamos ter uma variação Olha só Depois de tocar normalmente O Ré com quinta E o acorde Si bemol com quinta Nós vamos pular aqui Para o Sol com quinta Tocar uma vez Depois no Fá ctenílio Tocar também uma vez E no Fá com quinta Também tocar uma vez Depois Nós vamos para o Riff do refrão Que vai ser a mesma coisa Do Riff 2 Na introdução Olha só Vamos tocar por duas vezes E depois Tocar a parte 3 de 3 Também por duas vezes No final Depois do refrão Nós vamos tocar o Riff 1 Da introdução E vamos direto Para a primeira parte Depois vamos tocar A segunda parte E o refrão normalmente E aí vamos para o solo Em que eu procurei ser fiel A versão de estúdio mesmo Depois disso Nós vamos tocar o refrão E vamos tocar o riff final Olha só como vai ficar No way, punk E aí E aí E aí E aí E aí E aí F***, are you talking to me? Are you talking to me? F***, f***, f*** Nós vamos começar aqui a primeira parte do solo colocando o dedo 3 aqui na 15ª casa da corda B e o dedo 2 aqui na 14ª casa da corda B vamos fazer um band aqui Nós não temos aqui um destino correto O importante é fazer esse bend valendo um tom aqui Na 15ª casa Então a outra casa nós vamos subir também para dar o efeito Olha só, a outra corda Depois de chegarmos aqui, nós vamos descer novamente E aí nós vamos fazer o bend por mais uma vez aqui Só que só na corda Si Depois disso nós vamos descer rapidamente o bend E aí nós vamos fazer uma frase aqui Tocando com o dedo 1 a 12ª casa da corda Si Aí toca a 15ª da corda Sol Repete E aí a partir daqui Nós vamos fazer uma sequência de ligados Olha só Aqui para a 14ª casa nós vamos fazer um pull off Tocar E retirar o dedo Sem tocar novamente aqui com a mão direita Aí nós vamos fazer a mesma coisa Da 14ª casa para a 12ª Aí nós vamos voltar Décima quarta Décima quinta Aí tocamos a 12ª casa aqui da corda Mi Depois disso nós vamos tocar com uma palitada para baixo Que é alternando Começando aqui para cima Depois uma para baixo aqui na 15ª casa da corda Si E aí continuando alternando para a 12ª casa aqui da corda Si Aí repete Nós vamos parar aqui E aí nós vamos fazer um bend agora Para a 14ª casa para a 15ª casa da corda Mi E aí você pode ou descer o bend Ou mesmo manter aqui E deixar o som morrer mesmo Aqui no bend Sem deixar ele descer Então olha só Essa foi a primeira e a segunda parte Eu vou tocar elas juntas Nós vamos começar a parte 3 aqui Colocando o dedo 1 na 12ª casa da corda Mi E aí nós vamos tocar uma vez Depois vamos tocar com o dedo 2 aqui A 14ª casa Depois vamos fazer um bend Na 15ª casa da corda Si Eu quero o efeito do bend Não um destino correto Mas se você quiser você pode chegar até a 17ª casa Ou seja, valendo um tom o bend Depois disso vamos tocar a corda Mi De novo na 12ª casa Aí toca a 16ª casa aqui Eu usei o dedo 4 Aí toca novamente aqui Com o dedo 3 A 15ª casa da corda Si Volta para a 12ª casa da Mizinha E aí para finalizar Nós vamos fazer um bend aqui Esse bend tem que valer um tom aqui Na 15ª casa da corda Si Aí para a 17ª Nós vamos começar aqui uma sequência de ligados Começando na parte 4 Vamos tocar aqui Com o dedo 1 A 12ª casa da corda Mizinha E vamos fazer um ramerono aqui Para a 16ª casa da corda Mizinha Aí voltamos para a 12ª Depois tocamos a 15ª casa da corda Si Aí fazemos o mesmo ligado aqui Só que vamos estender um pouquinho Fazer por duas vezes Depois tocamos novamente a 15ª casa da corda Si Depois tocamos a 12ª da corda Mizinha Aí volta para a 15ª da Si Aí a partir daqui nós vamos fazer Um pull-off aqui para a 12ª Aí vamos fazer um ramerono Voltando E depois mais um pull-off Depois tocamos a 15ª casa da corda Sol Aí volta a fazer aqui Aquela sequência de ligados na corda Si Depois toca aqui na 15ª casa da corda Sol Já fazendo um pull-off Para a 14ª E depois para a 12ª Aí nós vamos fazer uma pestaninha aqui Com o dedo 3 Pegando a 14ª casa da corda Ré e Sol Aí toca Aí quando for tocar de novo a Sol Nós vamos tocar aqui na 13ª casa E vamos fazer aqui também Um vibrato bem forte Depois vamos fazer um pull-off Para a 12ª Depois tocamos a 14ª casa da corda Ré E a 12ª Aí voltamos aqui Para a 13ª casa da corda Sol E vamos fazer novamente Um vibrato bem estridente Aí fazemos um pull-off aqui Para a 12ª casa E aí repetimos o movimento Depois vamos fazer a mesma coisa Só que aí dessa vez Nós vamos subir um bend Vamos fazer um bend E vamos subir ele de uma forma bem livre mesmo Ou seja, nós não vamos ter um destino correto Vamos apenas subir o máximo que pudermos E quando chegar mais alto que você puder Você vai fazer um vibrato Olha só Depois disso Vamos tocar aqui a 15ª casa da corda M Depois Toca a 17ª Depois toca a 18ª E aqui na 19ª Nós vamos fazer um bend Valendo um tom e meio Nós vamos começar a 7ª parte Fazendo uma pestaninha aqui Pegando a 5ª casa da corda Sol E da corda Si E nós vamos tocar com um vibrato Bem intenso Olha só E aí vamos fazer uma sequência aqui Com as casas 7 e 5 aqui da corda Ré Faz um vibrato no final Então olha só Depois disso Vamos fazer uma sequência de ligados aqui Na 5ª casa 8ª casa E 9ª casa da corda Mi Olha só Toca aqui na 8ª casa Faz um ramiron para a 9ª Volta com o pull-off para a 8ª Faz mais um pull-off aqui para a 5ª casa E nós vamos fazer a mesma coisa Só que na corda Si Aqui nas casas 5, 7 e 8 Fazendo um vibratinho aqui no final Bem rapidinho Porque nós já vamos tocar aqui A 6ª casa da corda Sol Com muito vibrato também Pode fazer com o dedo 1 e 2 Com o dedo 1 ou 2 Depois disso Nós vamos tocar aqui A 7ª casa da corda Sol Vamos fazer um bendzinho Olha só Depois Abaixamos a corda e fazemos a mesma coisa Aí na 2ª nós vamos deixar suar Esse bend pode valer 1 tom ou 1 meio tom O importante é ter essa sonoridade aqui Aí nós vamos fazer aqui Ou um pull-off para a 5ª casa Ou você toca ela Com bastante vibrato Depois disso Você vai vir aqui Eu utilizo o dedo 1 Para fazer esse tapping aqui Na 2ª casa da corda Sol E aí eu faço um slide Vou fazer a mesma coisa Depois disso Com a mão esquerda Depois faço de novo Com a mão direita E aqui com a mão direita Novamente Só que aí dessa vez Nós vamos parar aqui Na 14ª casa Da corda Sol Com bastante vibrato Agora eu vou tocar a parte 7 e 8 juntas Para você ver como vai ficar Esse timing aqui Entre esses slides É legal você escutar direitinho Para pegar de uma forma bacana Mas o mais bacana É você fazer isso A sua maneira Colocando E fazendo esse tempo De forma diferente Para dar um pouco a cor Sua no solo Depois disso Nós vamos fazer aqui Uma sequência Aqui Entre as cordas Sol e Si Colocando aqui o dedo 1 Na 8ª casa da corda Sol Nós vamos tocar E aí nós vamos fazer aqui Um rameron aqui Para a casa Número 9 Depois tocamos Com o dedo 3 A 10ª casa da corda Si Aí voltamos para a 9ª casa Da corda Sol Aí vamos fazer um pull off Toca de novo Toca de novo Aí toca aqui Uma sequência O legal também é você Abafar as cordas Para suarem Separadas Porque senão Vai sujar um pouquinho Olha só Depois disso Nós vamos fazer um bend Aqui Para a 13ª casa Ou então Nós vamos fazer um slide Para a 13ª casa Direto Você que escolhe Depois disso Nós vamos fazer também Aqui Uma sequência Aqui Vamos utilizar O dedo 1 Aqui na 6ª casa Da corda Si E nós vamos fazer Um slide Para a 9ª casa Aí toca a 10ª casa Da corda Misinha Aí faz novamente Aqui Esse slide Para a 12ª casa Da corda Si Aí toca a 13ª casa Da corda Misinha Aí faz a mesma coisa Aqui para a 15ª Aí toca aqui embaixo Vai dar na 16ª casa Depois faz mais uma vez Para a 18ª casa Depois faz mais uma vez Aqui Na 18ª Para a 21ª Aí toca mais uma vez Mais uma E nessa última aqui Na corda Misinha Nós vamos fazer um bend E quando chegarmos aqui Em cima do bend Vamos tocar novamente Aqui as duas cordas juntas As cordas Si E Misinha Porque a Si também Está um pouquinho levantada Graças ao bend Que você está fazendo Na corda Misinha E aí você desce Assim nós vamos finalizar o solo Em seguida Nós vamos repetir o refrão E depois do refrão Nós vamos para esse riff final Que vai ficar assim No caso aqui Na versão original Nós temos esse fragmentozinho aqui Essa forminha sendo tocada Dessa forma E também Vamos ter uma variação Desse riff Que eu vou ensinar Mas primeiro Eu vou ensinar o que eu acabei de tocar Nós vamos tocar aqui A misona por 3 vezes Alternando Ou só para baixo Depois disso Nós vamos tocar aqui Com uma forminha Com o dedo 2 Na quarta casa da corda Ré E com o dedo 3 Na quinta casa da corda Sol E aí nós vamos tocar E fazer um slide aqui Depois faz o slide novamente Sempre com uma casa assim Se você quiser fazer De forma diferente Como ele faz também Tanto na versão ao vivo Como na versão original Também tem duas guitarras fazendo Uma faz isso E a outra faz isso aqui Nós vamos tocar por 3 vezes Aí toca aqui No Fá senido com quinta E aí desce Depois novamente Também Na versão original da música Nós temos vários harmônicos Sendo feitos E integrados junto com a música Isso você pode fazer a gosto Mas é legal repetir esse riff aqui Como eu fiz na minha versão Porque é um riff bem bacana E a banda está tocando De forma muito intensa Então eu decidi Continuar fazendo esse riff Até o final da música Bom moçada É isso aí Agora é só voltar o vídeo E treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui embaixo E pra aprender novas músicas É só ficar ligado aqui no Cifra Club Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho